Ó gente, trazendo aqui pra você cama, mesa e banho. Pessoal, pra você que procura muito pano de prato, já tô trazendo pra você aqui o, olha só, império das toalhas. Está aqui no calçadão Miguel Arraes em Santa Cruz. Meu amigo Gênesis tá por aqui, ó galera. Esse aqui é o jovem aí que você vai pedir aqui. Essa mercadoria vai levar aí nas excursões, transportadoras, pra galera aqui chegando. Essas aqui tá o preço de R$10? Não, não. As de R$10 aí, mostra aí pra gente aí. R$3,00 aqui. Pessoal, toalhas de banho a partir de R$10,00, eles têm aqui pra você. O lençol aqui tá quanto? BBB tá de R$13,00. BBB R$13,00. Essa coleção aí tá de quanto aí de toalhas, hein? Aqui tem uma toalha bela de R$25,00. R$25,00. R$19,00. R$19,00. Essa aqui é importada? Isso. Importada. Pessoal, tem aqui a partir de R$10,00 pra você. Tem essas aqui também, beleza. Pra você chegando, essa aí tá de quanto, hein? R$18,00. R$18,00. Gente, pra você chegando, tem aqueles pano de sofá, cobertor de sofá também? Tem aqui, cobertor de sofá. De quanto? R$85,00 estampado. R$85,00 estampado. Pessoal, eu já vou trazer esse contato, que eu sei que você vai pedir aí, cama, mesa e banho. Tem uns pano de prato de quanto mesmo? R$23,00. R$23,00. Gente, ó. A dúzia, R$23,00. A unidade, R$4,00 aqui? Isso. R$4,00 aqui, gente. Esse outro tem a semana, bordado de R$23,00. Olha só, bordado aqui, R$23,00. Vem quantos aqui, vem? Sete. Sete, né isso? Sete, né isso? Gente, sete, semana aí, né? É o dia da semana, não é isso? Sete. Galera, trazer aqui esse contato já pra você. Olha só, 0839-9186-1910. Esperando você aqui, o Império das Toalhas. É parceiro aqui do Vendas, Soritama e Região. Pessoal aqui de responsabilidade. A partir de terça-feira, tá liberando o catálogo, né? Isso. Gente. Pode ter segunda-feira, na verdade. Na verdade. Ó, esse aqui é o jovem aqui. Segunda-feira, libera o catálogo. Quantas peças pra envio? A partir de R$400,00. R$400,00 em compra, né? Isso. Excursão, transportadora, faz correios, ou só excursão? Não, eu não. Pelo excursão. Excursão e transportadora no Moda Center. Pessoal, R$400,00 em compra, já está fazendo envio nas excursões. Olha esse contato aí pra você também aqui, ó. Calçadão, Miguel Arraes, Setor Verde, Rua A. Primeiro box aqui, no Calçadão, no Setor Verde. Beleza? Você vem pra cá. Fala que veio aqui com o Marcos Ferreira, no Vendas, Soritama e Região. E leva aí pra sua confecção, Império das Toalhas. A rede aqui tá de quanto, hein? Rede, R$70,00. R$70,00 aqui a rede. Os tapetes aí, tá de quanto? Kit banheiro, né? Kit banheiro. De quanto? Ele tem aqui de R$45,00. R$45,00. R$20,00. Esse tá de quanto? R$20,00. R$20,00. Pessoal, olha só isso aqui. Kit banheiro pra você, estampados. Esse aqui tá quanto? Tapete de R$13,00. Tapete de R$20,00. Quanto? R$13,00. R$13,00. Gente, R$13,00. Olha os lençóis aqui. Lençóis aqui. Vamos lá. Tem travesseiros também, né? Travesseiros também. Travesseiros também. Três preços. Três preços. Vamos lá. Travesseiros aqui de quantos travesseiros, hein? R$16,00, R$14,00 e R$15,00. R$16,00, R$15,00. Gente, olha os travesseiros ali pra você. É muita variedade que eles têm aqui. Então você vem aqui no Moda Center, você passa aqui nesse fornecedor Império das Toalhas. O kit aqui tá de quanto, hein? R$38,00. R$38,00. Olha essa variedade. Banho e rosto, é isso? Galera, olha só. Essa variedade aqui em toalhas que eles têm é o Império das Toalhas que está aqui, então, no Moda Center Santa Cruz. Você chegando, fala que viu aqui com a gente, viu? Esse daqui tá de quanto, hein? Esse aqui é... Pera de Pá também, no valor de R$20,00. R$20,00 infantil. R$25,00. R$25,00. Aqui já temos o quê? Forro de cama? Isso, aqui é coxa de cama. Coxa de cama. E a casal de 15, de quanto eles aí? A casal tá de R$110,00, a Queen de R$120,00 e a King de R$130,00. Pessoal, é um material top. Você tá levando aí produtos de ótima qualidade, beleza? Toalhas de roxa aqui tá de quanto, a partir de quanto? Aqui a gente tá infantil, de R$4,00. R$4,00. E outras assim, olha. R$6,00, R$8,00, R$10,00. E essa aqui é de R$12,00. R$12,00. Pessoal, toalhas de banho de roxo aqui, infantil, R$4,00. E tem essas aqui também. Pra você já chegando e conferindo, R$400,00 em compras. Já está fazendo envio aí nas discussões. Olha essa variedade em lençóis que a gente tem pra você. Olha os kits de toalha e o kit de lençol aqui, gente. Pra você, os lençol aqui, infantil, travesseiro. Pessoal, mercadoria top demais. Pra você que trabalha aí, vendo na sua loja, cama, mesa e banho. A gente traz aqui essa indicação pra você do Império das Toalhas. Que está aqui no Moda Setas Santa Cruz, esperando você. Império das Toalhas, você pede aí o catálogo. Que esse aval está liberando aí na segunda-feira. Pra você, tá certo? Então, quinta, sexta-feira. Sexta-feira as entregas, não é isso? Isso. Sexta-feira tem as entregas. Gente, pano de prato. O pessoal me pede muito aí pano de prato. E a gente tem aqui pra você. Beleza? E aí, Jovem? Beleza? Galera aqui conferindo com a gente. Fornecedor aqui no Moda Setas Santa Cruz. Se liga, deixa aquele mega like. Compartilha. Porque aqui tem pra você. A almofada ali de São Paulo tá quanto, hein? A almofada tem essa aqui de 45. Certo? E a mais 5 e 25. 25. Vem quantos aí no kit? 5 no kit. É um kit aí de R$45,00. Mas, gente, o kit ali é R$45,00 e... Acho que o preço tá R$25,00. R$25,00. O preço tá top aí, viu, gente? E você já conferindo com a gente. Bom demais, hein? Deixa aquele mega like aí. Panos de prato. Muita variedade. Mais uma vez, esse contatinho pra você. Então, leva aí pra sua confecção. Fornecedor top. O Império das Toalhas está aqui esperando você. Com essas ótimas mercadorias. Contato aí. Tirou print. Tem o Instagram também, viu? Império das Toalhas aí, então. Está no Instagram. E você conferindo com a gente. Trazer aqui mais um fornecedor. E você, já deixa aquele mega like. E compartilha, gente. Deixa o mega like aí pra ajudar o trabalhão aqui do Marcos Ferreira. Com certeza aí. O YouTube vai divulgar pra mais pessoas. Deixa nos comentários onde você tá assistindo esse vídeo. Que eu vou estar aí, então, respondendo a vocês aí nos comentários. Tá bom? Minhas amigas, abração pra vocês. Vamos aí. Olha, pessoal. Chegando aqui com você com moda evangélica, viu? A gente tem saias aqui pra você. Olha essa saia, gente. Ao preço de 44, 45, 47. Tem as blusas aqui a partir de 35 reais. Gente, olha só. Moda pra você evangélica. Essa plus size aqui tá quanto? Plus size tá quanto? Plus size tá de quanto? 48. Pessoal, olha pra você chegando aqui, então. Estou trazendo aqui essa moda evangélica. Que eu sei que você está procurando aí, né? Então a gente está trazendo aqui pra você esse fornecedor. Com essas ótimas peças. Olha só, gente. O padrão aí pra você, viu? Está chegando aí, então. Deixa aquele mega like aí. Moda evangélica. Trazendo pra você aqui a mulher de luz. Está aqui com blusas ao preço de 35 reais. O envio é a partir de quantas peças, moça? Quantas peças pra envio? Quantas peças? Cinco peças, sai no atacado. Dez peças, faz envio nas excursões e transportadoras. Gente, muito legal essa mercadoria. Pra o público evangélico, a gente está trazendo aqui a mulher de luz. Que está aqui no Calçadão Miguel Arraes, esperando você. Olha esse contatinho já aí pra você pedir essa mercadoria, viu? 0819-9698-1527 e o 9169-1186. Também está no Instagram aí com você. Moda Center Santa Cruz Calçadão, esperando você também em Toritama. Esperando você aí, viu? Na Galeria Estilos. Olha, gente. Moda evangélica pra você. Saias, lindas saias. A gente tem aqui pra você. Tem plussais. Tem essas saias aqui. Gente, saias ao preço de 44, 45 blusas. Olha esse padrão lá em cima pra você. Que a gente tem aqui na mulher de luz. Esperando você aqui no Calçadão Miguel Arraes, em Santa Cruz. Vocês estão aí já conferindo com a gente, né? Muita variedade mesmo. Pra você, em saias. Moda evangélica aqui, ó. Você tem aqui nesse fornecedor. Muito lindo, hein? Galera, aqui chegando e conferindo, minhas amigas. Vai deixando aquele mega like aí, pessoal. Olha só. Muito top, hein? Pra você já chegando e conferindo. Fala que viu aí no Vento do Solitama Região. E leva já pra sua confecção esse fornecedor com moda evangélica. Muito legal, né? E você, já conferindo com a gente. Fornecedor top. Está aqui no Moda Center Santa Cruz. Então, você vai...